Pra não perder, eu não falei daqui a pouco. Quem sabe mais a hora, não espera acontecer. 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 A soldados, armados, armados de olhar. Fazer todo o serviço de alas na mão. Os quadrés me ensina, uma antiga lição. Quem sabe mais a hora, não espera acontecer. 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 A CIDADE NO BRASIL Quem sabe qual é a hora, não espera acontecer Mas vamos embora, quem será não é saber Quem sabe qual é a hora, não espera acontecer